Bom, nós estamos aqui no Siaxu, Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão, e esses dois rapazes aqui, o Vilmar Freire da Silva e esse outro rapaz que não quer se identificar, estão presos aqui, foram trazidos pela Polícia Militar. Ô Vilmar, você estava pedindo para a gente filmar, inclusive vocês aqui, o que aconteceu aí? Bom, na verdade eu estava com essa droga aí, que eu sou usuário de droga, ia fumar, e estava com dinheiro ali, a polícia enquadrou a gente, daí trocou o dinheiro e está querendo que assuma o 33. Qual que é a real? A real que eu ia fumar, eu sou usuário e estava com dinheiro e com a droga. Mas tem três, quatro pedras grandes de crack ali? Então, mas eu fumo bastante mesmo, fumo igual sapo. Fumo igual sapo. Fumo igual sapo? Fumo igual sapo. Direto e reto, acho que eu vou para o Castelo de Guesco. Pelos poderes de Guesco. Eu tenho a força! Conversar com o He-Man um pouco. Vai conversar com o He-Man? Boa. E você estava mandando um recado para a senhora aqui também. Olha a senhora. Na tela do 9-0. Estou aqui no Castelo de Guesco e é o seguinte, essa vida louca e o crime não compensa aí. Não compensa. Não compensa aí, ó. Fui pegar uma kriptonita. Oh! Kriptonita não! Para fumar? Peguei a kriptonita quando eu fui fumar e acabei indo para a roça, para o Castelo de Guesco. Se você fosse educado, bateria na porta primeiro. O que é kriptonita? Kriptonita é a pedra do diabo. Não, tem uns beozinhos ali, mas é tudo bruxariazinha aí, umas barrinhas de chocolate aí, umas picanhinhas aí. E um assalto aí com uma banana aí, que eu assaltei, que eu nem estava armado. É a situação, Roberto Ascioli. Esse aqui eu vi o Mar Freire da Silva. Ele e esse rapaz estão presos, né? Ele vai ser autorizado em flagrante aqui por tráfico de drogas. Do bairro do Portão, com a imagem de Marcel Mercúrio, de Jamamaraquias para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. A história de hoje, vimos Helena tomando uma poção mágica, pensando que isso a ajudaria. Bem, ela descobriu que não existe nenhuma poção mágica. E sabem de uma coisa? Não existe nenhum remédio mágico também. Sempre que aceitarem algo de qualquer pessoa, exceto seus pais ou médico, vocês estarão correndo um grande perigo. Pondo em risco a sua saúde e a sua vida também. As drogas não fazem problemas desaparecerem. Elas só causam mais problemas.